Basta você estar ao meu lado Pra eu sentir o chão se transformar em algodão sagrado Gosto mais de respirar o ar Brisa que toca sua face E as canções da sua voz divina Trovas de glória à vida Eu glorifico Irina Santa do amor na terra Me tirou do abismo Meu amor Regado a flor e juízo Você tem um espírito alado Ver sobre qualquer problema do meu coração calado Sabe achar todas as chaves E abrir meu interior Meu mundo Tem só uma casa Pra morarmos juntos Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau